A gente vai continuar falando sobre o Dia do Trabalhador, porque hoje, lá na cidade de Picos, a toda cidade, toda a população esteve voltada para a primeira Corrida do Trabalhador. Em clima de celebração e também de atividade física, o evento teve o intuito de homenagear e reconhecer a dedicação dos trabalhadores picoenses. Esforço, suor e muita competitividade. Assim, foi a primeira Corrida do Trabalhador, promovida pela Secretaria de Esportes de Picos. A corrida teve início na Praça Josino Ferreira e percorreu as principais ruas do centro da cidade, totalizando 7 quilômetros de percurso. Fizemos 110 inscrições. Quem foi convidado para participar desse evento? Toda a sociedade picoense, o trabalhador picoense, os amantes. O evento foi uma forma de fazer com que os trabalhadores de picos aproveitassem o feriado do Dia do Trabalhador, de forma a incentivar o esporte e também a saúde física dos participantes. Além de promover lazer e saúde, o evento também proporcionou medalhas, troféus e prêmios em dinheiro para os participantes. Uma corrida com 5 mil reais em prêmio, dividido para duas categorias. A categoria masculina, o primeiro lugar, 1.200 reais, o segundo lugar, 800 reais e o terceiro lugar, 500 reais. A categoria feminina, o mesmo valor, distribuído. Samuel foi o grande vencedor da categoria masculina. Um grande evento dentro da nossa cidade, no Dia do Trabalhador, a gente estava precisando muito disso, e que a Prefeitura de Picos continue realizando esses eventos para engrandecer mais o esporte na nossa cidade e ainda mais o atletismo crescer dentro da nossa cidade. O atletismo que é um pouco apagado tem esses eventos, faz a cidade mais crescer e os atletas. Pela organização do evento, a atleta Simone Vera já garantiu a participação nas futuras edições da corrida. Eu tô com que eu tô túzyo, uma, unigra com que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô? Carreta, patas. É, é cita, tchau.